Olá pessoal, olá YouTube, como é que é? Daqui grande 1977 e com um pequeno vídeo, vamos a votos! Quis implementar uma coisita no meu canal, modificar um bocadinho e queria interagir um bocadinho com os meus subscritores e futuros subscritores que vejam este vídeo e é o seguinte, vamos a votos eu vou-vos mostrar uma lista de jogos que tenho em CD e vou-vos pedir que votem vou-vos pedir que comentem no YouTube qual o jogo que vocês gostassem que eu transmitisse em live porque já houve aqui alguns dos subscritores 1, 2, que reclamaram que eu estava sempre a fazer transmissão do mesmo jogo ou do mesmo tipo de jogo e que gostava que implementasse outro estilo de jogo é pá, sinceramente eu não sou futebol já vos vou dizer não sou nada de desporto por isso é que eu sou gordo e é assim, eu vou-vos dar uma lista de jogos vou-vos mostrar os jogos que tenho aqui e é pá, até gostava saber quantos dos meus subscritores quem é que participava e quem é que votava a ver o que é que melhor eu posso fazer e assim também dá um bocadinho para interagir com vocês e vai lá tentar entrar em contacto um bocadinho com os meus subscritores porque as lives nem toda a gente as pode ver ao mesmo tempo e depois é uma grande seca porque é sempre uma horita no mínimo de live às vezes são lives bem feitas outras vezes são lives de caca precisamente os vídeos que vocês vão ver aqui atrás foi ontem depois da live que fiz que estava a ser, entre parênteses uma grande porcaria e depois de eu ter acabado de fazer a live comecei a jogar com os meus colegas com os mesmos que estavam a jogar e consegui fazer bons jogos é pá vou passar à lista vou-vos passar os jogos que tenho em mão espero que vocês consigam ver todos e consigam ver todos e fazer é pá dizer da vossa da vossa sentença o que o que querem que eu faça é pá vamos começar por um do Witcher Final Fantasy 10 e 10.2 Assassin's Creed Syndicate 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 Star Wars LEGO Mortal Kombat X Mortal Kombat X não, queria dizer Fifa XVII mas isto aqui é do meu filho Ian Homer que ele também tem um pequeno canal ele também de vez em quando faz lives com isto acho que deixa isto para ele que ele gosta mais de esporte do que eu Alien Isolation Elder Scrolls Final Fantasy Type 0 HD The Last of Us Remastered Blood Bowl Dragon Ball Shannon Universo 4 não o outro 4 15 Dark Souls 3 Diablo outra vez ai tem dois Diabolos é que eu tenho dois Diabolos uau foi um bom filho Dragon Quest Heroes Star Ocean Natural Doctrine Destiny Destiny Divinity Original Sin Zombie Battlefront Knights of Azuis Call of Duty Ghost Bom jogo eu fiz o enterro a este sinceramente espero que vocês não peçam para fazer a esta obrigado Titanfall 2 o jogo é bom só uma coisa eu como jogo de rato eu não consigo encontrar ainda as boas definições para o rato eu vejo negro para poder jogar isto Valkyria Cornicles Valkyria Cornicles e por ultimo e não o pior Disgaia 5 Epa ainda tenho alguns na Store alguns muitos na Store se vocês quiserem interagir com um nome que eu não tenho aqui que eu não apresentei aqui nos CDs eu tenho alguns da Store basta vocês assinalarem e eu vou ver e depois comento também e comento também na Store na Store não no YouTube se o tenho ou não para poder fazer uma pequena line Epa agradecia que era para ao menos ver se os meus subscritores se interessavam um bocadinho pelo que eu faço Epa não é para estar a como é que eu ia dizer não é para estar a a ganhar subscritores ou fazer pressão para para ter subscritores não Epa saber se o pessoal se sente interessado um bocadinho pelo canal ou não e Epa se sentir um bocadinho interessado sempre é uma mais-valia e um bocado e mais um bocado motivação para poder fazer alguma coisa de melhor porque Epa sinceramente eu também acho estar sempre estar sempre a ver lives interagir um bocadinho se tudo muito bem mas depois acaba por ser cansativo e é mais fácil estar a ver pequenos vídeos pequenas montagens mas foi como eu disse ontem na minha live e tenho estado sempre a dizer em algumas que só nas lives é que se consegue ver o que realmente uma pessoa joga e apesar de jogar mal nas lives é assim que uma pessoa joga e que nas montagens um gajo um gajo e ilude um bocadito o o subscritor a dizer eu joguei assim eu joguei assado e e e acaba por como é que eu ia dizer e acaba e acaba por por iludir as pessoas e dizer ele é grande jogador e ao fim e ao cabo quando está a fazer lives não vale um caraças não vale a pena nos interessarmos por ele porque não é assim Bem pessoal retomando o o conteúdo do do vídeo espero que vocês gostem vejam o vídeo votem por favor votem que assim ao menos eu vou saber quem é que as pessoas estão um bocadinho interessadas que eu sei que em alguns na live também não podem responder não podem publicar porque nem todos os telemóveis dão para fazer dão para fazer dão para escrever epá mas sinceramente obrigadíssimo pelo vosso tempo cá dentro curtam um bocadinho desse vídeo que eu tenho por trás do jogo que eu fiz e das musicazitas que eu pus de fundo que também são são do share factory acho que muitos de vocês já devem conhecê-las porque são musicazes do share factory e obrigadão e até uma próxima daqui a uma semana depois da votação estar feita uma uma dependendo da votação que tenha uma duas semanas e está aqui o grande 1967 a fazer uma live boa ou de merda e você já apoiar por trás por trás por trás telemóvel câmera por trás preciso ver que eu tenho muito pelo de certeza que vocês não devem ser não devem ser barbeiros ok? um abração e mais uma vez obrigadíssimo por assistirem esta pequena este pequeno vídeo e muito obrigado se vocês puderem votar e dizerem qual é o jogo que vão poder fazer live obrigado tchau 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 eu este jogo vou gravar e vou meter no jogo no